E nós, eu mostrava a história, eu mostrava a história de Raquel e Diego. Eles se conhecem, eles se conhecem e de repente, né, de repente eles vão, ela já está separada, ela acabou, né, se conheceram na adolescência, apresentado por um amigo, porque aquele infeliz que apresentou, né, que é um tal de Tepe, criou, na verdade, estava criando esse infeliz desse Tepe, estava criando, ao apresentar os dois, criando uma tragédia. Ela já tinha um filho, ela já tinha um filho, quando? Quando? Ela reencontra Diego. Acabou um casamento, ela reencontra, começam a namorar e vão morar juntos. Naquele momento. Ele começa a implicar com tudo. Ele começa a implicar até com a roupa da pobre, da mulher. E ele tem uma ideia, ele diz assim, sua roupa está muito curta. E ela diz, mas qual é o problema? Ela diz, não, não pode sair assim. Aí ele tem uma ideia. Qual é a ideia? Ele diz, eu vou fazer ela engordar. E ele deu comida para ela sem parar e ela, boba, foi comendo e engordou 40 quilos. Nem assim, nem assim ele sossegou. Imagina, ela só tinha olhos para esse marido, para esse homem, mas ele não conseguia enxergar. O ciúme era como se fosse, era como se fosse uma cortina que se fechava diante do amor. E ele, ele, então, naquele dia, ele começa a tramar. Ele começa a tramar como terminar com Raquel, porque ele tinha uma certeza. Ao terminar com Raquel, ele terminaria com o sofrimento dele. E ele colocou o plano em prática de uma história que começa assim. Raquel e Diego se conheceram na adolescência. O tempo passa. Eles se reencontram e a amizade vira namoro. E um namoro logo vira casamento. A mudança transformou Diego. Agora ele pensa que é dono de Raquel. Nossa, Raquel, que roupa extravagante é essa? O que tem minha roupa? Tá normal. Não, você não tem que usar essas roupas, não. Proíbe a esposa de ir ao cabeleireiro. De visitar as amigas. De visitar os pais. Não sei, pai, eu não vou te obedecer. Por que eu vou te obedecer? Você é meu marido. Sim, eu sou seu marido. Mas eu não quero que você fique a sério com essas roupas extravagantes. E se tem uma coisa que deixa Diego irritado, é o tamanho das roupas da namorada. Toda vez que ela vai sair de casa, ele reclama. Você está me traindo? Você está me traindo? Eu não estou te traindo, mas eu não quero que você ande sozinha sem mim. Mas qual que é o problema de eu andar sozinha sem você? Eu vou no cabeleireiro, vou ficar bonita. Como Raquel não quer trocar as roupas, Diego tem uma ideia. Vai fazer a namorada engordar. Pode deixar que eu já sei o que eu vou fazer. E Raquel engorda sem parar. Em dois anos. São 40 quilos. Os pais ficam preocupados. Sabem que a filha vive brigando com o agora marido. Mas percebem que alguma coisa ainda mais grave está acontecendo. O que é que você está acontecendo? Estou tocando na tecla. Olha só o que está acontecendo. Amor, será que ela é feliz? Mesmo com a mulher muitos quilos mais gorda, Diego continua com ataques de ciúmes. Agora, ele manda vídeos com imagens de mulheres sendo agredidas e ameaça a esposa. Você é só minha só agora. E é do jeito que eu queria você estar. Aqui bem gordinha, bem chutinha. Mas eu não quero você olhando pra ninguém na rua. Tá bom. Naquela noite, Raquel e Diego brigam mais uma vez. Até que a esposa decide dar um basta no casamento. Você é louco? Você está ficando maluco? O marido responde com um tal. Isso... Me solta! Os pais da moça que moram ao lado ouvem a gritaria, mas acreditam que é melhor não se envolver. Como que o pai dá eu? Onde se ama ele? Logo depois, o silêncio predomina. A mãe então vai ver o que aconteceu. Ninguém responde. Ela entra. Está de cara com o corpo da filha. A mãe grita. Começa a procurar Diego. Ele levanta da cama e finge que estava dormindo. Diego! O que aconteceu, Diego? Eu não sei o que aconteceu. Eu acho que ela se matou. Como não sabe? Quando vê o corpo de Raquel, o marido diz que ela se matou. A polícia chega, desconfia da cena do crime e começa a apertar Diego. E ele acaba confessando. Raquel! Foi desta janela que a mãe viu um gesto da filha pela última vez. Quando eu cheguei, eu chamei ela. Ela falou, foi mãe, o que foi? Né? Aí eu falei, Raquel, eu trouxe suas coisas. Aí quando ela fez isso, eu falei, tá bom, é pra mim deixar aqui, porque eu sei o que ela fosse. Dona Vera explica os motivos que fizeram com que a filha demonstrasse medo do marido Diego, as constantes brigas entre o casal e as marcas de violência que o companheiro deixava na mulher de apenas 27 anos. Ele abraçava ela, né, com carinho nessa mão e com a outra. Eu tô com a filha de Raquel, olha, fazia desse jeito com ela. Ela era toda beliscada aqui no laudo, vai aparecer. Toda beliscada. Este vídeo foi gravado há cerca de um mês. O aniversário da filha de Raquel, fruto de outro relacionamento. A garota completou 11 anos. Nas imagens, Raquel parecia estar feliz. Raquel se separou do pai da menina quando a menor ainda tinha um ano. Mãe e filha viveram por quase sete anos nessa casa. Apenas as duas. A família diz que Raquel não queria saber de arrumar ninguém, até que conheceu Diego, o homem que seria rapidamente o marido dela e agora é apontado pela polícia como o assassino da mulher. Agora eu sei que ele era um psicopata, né, mas ele era uma pessoa que saía pra trabalhar, né, ele era jardineiro. E ele não ia pros bares, ele ficava dentro de casa. O defeito dele era fumar e ele morria de ciúmes dela, mas eu achava que isso com o tempo ia acabar. Diego e Raquel se conheciam desde a adolescência. Estudaram juntos no mesmo colégio, mas só foram se reencontrar depois de adultos, aqui na balsa. Na verdade, o acesso até a ilha do Bororé, onde os dois passaram a viver juntos. O namoro entre eles foi rápido, durou cerca de seis meses. Nos encontros, aqui na balsa, ele dizia que estava saindo de um casamento. Como era jardineiro, não tinha dinheiro para levar o relacionamento a sério com Raquel. Ela, então, teria dito para Diego que ela pagaria as contas, ganhava bem como auxiliar administrativo. E convidou Diego para morar com ela lá na ilha. Depois dos seis meses de namoro, Diego veio morar com Raquel e a filha dela nessa casa que fica nos fundos da casa da mãe de Raquel. Foi só Diego colocar os pés dentro do imóvel para a transformação dele começar pela cozinha. Ali, ele começou a exigir que a esposa começasse a comer compulsivamente. Até que ao longo dos dois anos em que o casal morou nesta casa, ela chegou a engordar cerca de 40 quilos. Essa era apenas uma das exigências de Diego. Além disso, ela não poderia mais ir a nenhum outro local a não ser o trabalho. Não podia mais ir ao salão de beleza, não podia mais se maquiar, nem se arrumar. Qualquer coisa relacionada à estética e beleza. O desejo dele era que Raquel ficasse feia. E ele dizia, segundo uma amiga muito próxima, a melhor amiga de Raquel, ele dizia que a família dela tinha que ser apenas ele. Nem a filha ele incluía nessa limitação de família no pensamento dele. O Nilson é o padrasto da Raquel. E por muitas vezes, ele veio tentar socorrer a enteada. Por pelo menos duas, ele chegou e teve que interceder no momento de uma briga. Ele estava batendo na sua enteada. Eu estava lá na casa, lá de trás, a mãe dela me chamou. Corre aqui, Nilson, que ele está batendo na Raquel. Aí eu entrei na porta, fui de cara com ele, entendeu? Garrada mais ela. Aí eu cheguei, mas rapaz, que negócio aí você batendo na mulher, você não tem vergonha não. Uma mão desse batendo na mulher, então você bate em mim. A mãe dela, que é minha esposa, falou assim, Nilson, está bom você se entender, entendeu? Vira um amigo, entendeu? Eu falei, meu, você ia entender que um homem desse, você é um psicopata, não tem como. Você tem que tomar cuidado, porque um dia vai sair um caixão daqui, não sabe de quem. Um dia vai sair. A tentativa de Raquel de fazer o marido mudar de comportamento, fazia com que a esposa não denunciasse Diego para a polícia. E ela falou, mãe, não conta para ninguém, o que adianta denunciar, mãe? Vai mandar um segurança ficar com a minha filha aqui, quando eu vou trabalhar? Vai mandar um segurança lá no trem? Não vai. Naquela tarde, Raquel, que estava de férias, passou o tempo todo cozinhando. Fez esses bolos de chocolate, preparou o jantar, queria agradar a família. A filha dela tinha saído com a avó, a mãe de Raquel, e as duas, quando voltaram, foram direto para a casa da dona Vera, que é o imóvel que fica na frente. Aqui ficou apenas a Raquel esperando o Diego, o marido, que chegou por volta de oito horas da noite para o jantar. A Raquel já tinha pedido por várias vezes para que o Diego fosse embora. Ela tentava a separação, mas ele não o aceitava. De acordo com os vizinhos, eles começaram a ouvir os gritos da Raquel, os pedidos de socorro, e ela gritava uma frase, para, Diego, para, de acordo com esses vizinhos que, inclusive, já foram ouvidos na delegacia. Em algum momento dessa discussão, a briga entre eles ficou muito feia, mas ninguém veio aqui para não se meter, já que as brigas entre o casal eram frequentes. O Diego e a esposa, em algum momento, resolveram subir esses degraus, porque essa escada dá acesso à área da lavanderia. E foi neste local que, segundo a polícia, Diego assassinou Raquel. Segundo os primeiros levantamentos da investigação, a polícia que ainda aguarda os laudos conclusivos do caso, mas acredita que ela pode, inclusive, ter sido dopada, para que Diego conseguisse assassiná-la aqui, segundo um laudo preliminar por estrangulamento, e, depois disso, o companheiro da Raquel ainda teria tentado montar uma cena de suicídio, para que as pessoas acreditassem que a Raquel tivesse tirado a própria vida. Mas Diego não contava que, no momento em que ele estaria terminando o crime, a filha da Raquel chegasse aqui por essa escada. E, quando ela viu, rapidamente, ela desceu para chamar ajuda, para chamar a avó, desesperada, a criança. E o Nilson já estava em casa também, no momento de todo esse desespero, com certeza. Naquele momento, você já tinha certeza que o Diego tinha matado a Raquel? Tinha, tinha sim. Aí foi na hora que ele falou para a gente que estava dormindo, estava dormindo, aí chegou a viatura do policial, pegou ele, levou ele lá dentro, e falou, é, mas como você está dormindo? Se a cama está toda forradinha. Ou seja, quando a polícia chegou aqui, o que a investigação ainda quer saber, é se o Diego já tinha, inclusive, telefonado para o pai dele, porque, muito rapidamente, o pai do Diego chegou até aqui. Nesse momento, o Diego já estava lá embaixo e dizia para os primeiros policiais que tinham entrado na casa, que ele, marido, estava dormindo. Quando os investigadores chegaram no quarto, concluíram que a cama estava intacta. E Diego saiu daqui, preso em flagrante. Dona Vera diz que a neta já prestou depoimento. Inclusive, contou para a polícia o que teria visto. O estado psicológico da menina é muito delicado. No boletim de ocorrência, o caso foi registrado como homicídio e Diego foi indiciado pelo crime e está preso. Se no caso, aqui, ele já está preso, no caso dessa moça, não. O que ocorre? Ela foi a uma festa, uma festa com um casal de amigos. Ela é casada, casada. O marido dela chama-se Eduardo e ela tem um filho de três anos. A tia, ela foi à festa e uma tia, uma tia dela ficou cuidando, cuidando do menininho. E Laila foi tranquila para a festa. A questão, ela volta e a tia vê a hora, algo parecido, e vai à casa porque vai levar o garotinho de três anos. Quando a tia entra, a tia leva um susto e encontra Laila morta. A polícia chega e a primeira coisa que faz a pergunta é, cadê o marido? O marido chama-se Eduardo. Eduardo, quem é o marido? Não sei o que, mas vai. Bom, a questão é que o marido dela trabalha, o marido dela trabalha embarcado. Ele trabalha num navio, desses navios de exploração em alto mar, exploração de petróleo, no caso. Ele trabalha em alto mar e ele fica 15 dias no navio e depois fica em terra um outro período, um pouco maior. Quando a polícia vai, está em terra, está em água, resumo, ele estava embarcado. A única ou as únicas provas que dá ali na cena do crime é uma calça de homem e uma corrente banhada a ouro. Se no caso anterior já tem uma solução, no caso de Laila não tem a solução. E os vizinhos foram todos interrogados e nenhum vizinho, nenhum, escutou qualquer barulho. Nada. Põe no cidade. O sorriso era a característica mais marcante. Laila Vieira tinha 19 anos. Jovem, bonita e vaidosa, tinha muitos amigos. A simpatia a ajudava no trabalho como vendedor em uma loja de roupas. Casada, Laila também era mãe dedicada, de um menino de 3 anos. Acabou com a família da gente, acabou com a vida do meu filho de 3 anos de idade. Agora como que eu vou fazer para falar para o meu filho que ele não tem mais a mãe dele, que a mãe dele não está mais presente. Eduardo era o marido de Laila. Estavam casados há 5 anos, mas se conheciam desde a infância. Viviam uma relação de felicidade e confiança. Afinal, por causa da profissão, ele precisava sempre passar a metade de cada mês embarcado em um navio. E foi em alto mar, enquanto trabalhava, que Eduardo recebeu a notícia que o deixou em choque. A mulher que mais amava havia sido encontrada morta. Fiquei arrasado. Muito triste mesmo, porque esse cara fez com a minha família. Depois de ter passado o dia todo trabalhando, Laila recebeu um convite de um casal de amigos, acompanhá-los em uma festa. Ela não costumava sair sem a companhia do marido, mas como estava há 3 meses sem se distrair, desta vez decidiu aceitar. A diversão durou algumas horas. Era madrugada, quando o casal de amigos levou a jovem para casa. Mas quando chegaram no local, Laila escutou um barulho estranho. E por segurança, pediu para que eles ficassem um pouco mais. Eles ficaram com medo, entraram para dentro da casa dela, ficaram 10 minutos com ela, esse casal de amigos, ficou 10 minutos com ela. Isso é o que dizem, né? Que a gente não sabe. E depois foram embora. E depois que eles foram embora, que aconteceu isso tudo. Laila tinha deixado o filho pequeno na casa de uma tia, próximo de onde morava, no bairro Jardim Primavera, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Mas a tia estranhou a demora da sobrinha em buscar o menino um dia inteiro. Bastante preocupada, à noite, ela então decidiu ir até a residência de Laila para descobrir o que havia acontecido. Lá, encontrou um cenário de horror. A jovem estava morta, o corpo em cima da cama, com sinais de agressões. Segundo a família, essa roupa masculina suja de sangue e um cordão foram encontrados na cena do crime. O material será encaminhado para os agentes da divisão de homicídios da Baixada Fluminense, que já analisam imagens de circuito interno da vizinhança. Pessoas que estiveram na festa com a jovem, amigos e parentes estão sendo ouvidos. O laudo da necrópsia indicou que Laila foi assassinada por asfixia. Entre as linhas de investigação, nenhuma hipótese foi descartada pela polícia até agora. Os familiares suspeitam que o assassino seja alguém conhecido da vítima. Mas a morte de Laila ainda é um mistério. Nenhum barulho teria sido ouvido pelos vizinhos. E, na verdade, a informação que chega agora da polícia é que foi a coisa que eu perguntei e pedi para ver. Era a questão de impressão digital. Mas não há ainda uma confrontação entre impressões digitais nas roupas dela, também exames de DNA, de pele na unha. Todas essas coisas estão sendo feitas, ainda não há laudos e, por isso, a polícia também está atada na investigação. Porque num crime é fundamental no trabalho, é, sem dúvida nenhuma, todo o trabalho da polícia científica. Sem isso, já se descobre pouco crime no Brasil. Para se ter uma noção, em cada 100 crimes, 100 assassinatos, só em 7 se chega ao assassino. 93 assassinos ficam livres. E aí, resumo, ou assassinos, ou quadrilhas de assassinos, pouco importa. E a questão é que nesses 7, em 100, nem sempre os 7 que a polícia chegou, nem todos vão condenados e vão para a cadeia. Quer dizer, é um absurdo, concorda? É um índice baixa, o que é pior, né? Porque a gente não pode nem falar em impunidade, porque eles nem sequer foram identificados. Nem isso. Exatamente isso. Porque, é para se ter uma noção, você imagina o seguinte. Num país que tem, mais ou menos, vou dar um número aproximado, 45 mil assassinatos por ano. Imagina você ter um estádio de futebol de gente morta. É um número de assassinatos no Brasil, uma média. Como é que você imagina se o estado de São Paulo, que é o mais rico desse país, onde existem alguns dos melhores peritos do mundo, não se consegue chegar ao criminoso pela polícia científica. Por quê? Porque os caras não querem trabalhar, não. É porque não tem gente suficiente para trabalhar. É porque todo equipamento é meia boca. Enfim, tudo conspira a favor da impunidade. Mas aí, quando chega na eleição, faz um laboratório bonito e para a polícia comprar carro e arma. Como se carro e arma fossem esclarecer crimes. Não, não. Em vez de pensar em dar cursos para os policiais, melhores armamentos, aumentar o salário dos policiais, criar, enfim, uma autoestima no policial, não. E aí, o policial é obrigado a sentar no carro e desfilar pela cidade como se estivesse felicíssimo. Como ele faz, senão ele perde um emprego. A mesma coisa é na polícia científica. Ah, me dá o circuito que acabou de chegar. Repara, o cara está de capacete. A moça está sozinha. Olha o que é que é violência. Ele chegou, vai assaltar. A atendente está sozinha. Pronto, agora ele já está com a arma na mão. A moça não fez nada. Está dando dinheiro. Ele mete a arma na cabeça da moça. Sem a menor... Olha lá, ela está entregando tudo direitinho. Olha lá. Ele vai ainda dar a coronhada nela. Puxa o cabelo. E a moça está querendo se esquivar para fugir. E ele começou a bater na moça sem... Repara, ela está sozinha. Ela está dominada pelo ladrão que vai puxar a arma. Puxou. Ele vai entrar. Repara que ela entrega o dinheiro. Entrega o dinheiro. Ele mete a arma na cabeça da moça. Sem a menor necessidade. E aí, repara. Aí a câmera dá um salto. Ele começa a bater desde lá. É que a câmera assaltou. Que gravou. E aí, ela ainda consegue escapar. Apõe no cidade. O rapaz chega e se apresenta como cliente. De capacete levantado, ele não se intimida com as câmeras. Quando a atendente vai buscar o produto, ele saca a arma e anuncia o assalto. Então, ele passa para o lado de dentro do balcão e pede para que a funcionária retire todo o dinheiro do caixa. Depois de entregar o valor, a garota tenta sair do estabelecimento. Mesmo sob a mira da pistola, chega a entrar em luta corporal com o ladrão. Era por volta do meio-dia. Horário de bastante movimento aqui no bairro. Mas do lado de dentro da farmácia, não tinha ninguém. Apenas a atendente. Segundo informações do proprietário, que não quis gravar a entrevista, um dos elementos ficou aqui, do lado de fora, em uma motocicleta. Enquanto o outro entrou e fez o assalto. Por causa dos constantes assaltos que vêm ocorrendo aqui no bairro, os comerciantes decidem fechar o estabelecimento comercial. As portas todas são trancadas. E o recurso de atendimento, a partir de então, é aqui. Atendimento à noite, somente por esta pequena abertura. Não vou embora daqui, vou enfrentar essas dificuldades. E eu confio também no trabalho dos policiais. Quer dizer, é a violência gratuita, porque já estava assaltado. Já estava assaltado. Já tinha assaltado. Mas deixa eu mostrar aqui. Esse é um homem do exército. Acho que ele é sargento-tenente, se eu não me engano. Mas eu já vou saber. Pensa no seguinte. A polícia foi fazer uma operação, uma batida naquele morro casca grossa. Morro casca grossa de traficante. Traficante, o que fizeram? Chamaram o taxista de uma cooperativa próxima para fugir como se nada tivesse acontecido. Isso vem acontecendo sempre. Os taxistas não querem ajudar. Eles aí, os bandidos, falam, nós vamos matar vocês. Aí, quando esse aqui, que é cabo do exército, é cabo do exército, ele nas horas vagas também é taxista. Ele chega para os colegas deles, do táxi, assim, deixa que eu vou resolver a situação. Se eu não voltar, é porque me mataram. Resumo, foi certinho. Ele ainda foi com outros dois taxistas lá para tentar resolver. Os três desapareceram. Os corpos não foram encontrados. E aí, é nessa hora que a polícia volta. E aí, o nosso Sérgio Frias resolve se meter na história. Mas ele volta. Põe no Cidade. Os familiares desesperados resolveram procurar a imprensa porque querem saber a verdade, o que aconteceu realmente no Chapadão. Um taxista teria sido baleado e conseguiu escapar, mas até agora não foi identificado. Mas, a informação que se tem é que o cabo do exército, Jorge Fernando de Souza, de 24 anos, conhecido como pedra pela sua postura militar, e que à noite fazia bico como taxista, foi executado de fato. Ele estava há seis anos no exército. O outro morto seria o Cleiton Felipe, tem 22 anos, e é um ex-militar também do exército. Os familiares querem alguma informação, querem saber a verdade. A gente só quer saber a verdade, apenas. Porque ele saiu duas horas da madrugada, recebeu um telefonema, saiu de casa para atender esse telefonema na cooperativa, e depois disso ele não voltou mais para casa. Segundo informações, as mortes aconteceram após uma operação dos policiais aqui do 41º Batalhão da Polícia Militar, lá no complexo do Chapadão. Os traficantes então resolveram fugir para não enfrentar a Polícia Militar, e para isso iriam utilizar os táxis da cooperativa Vilacar, que fica dentro do condomínio Vilagem. E alguns motoristas não queriam dar fuga aos traficantes. Houve um desconforto, mas no final todos saíram com os traficantes e foram para o alto de uma comunidade ali mesmo, na localidade do Chapadão. E lá em cima, os traficantes, para mostrar força, resolveram então executar três taxistas. A informação que se tem é que realmente acabou acontecendo, mas até agora os corpos não foram localizados. O pai do cabo, Jorge Fernando, só recebeu a notícia na segunda-feira e conta com detalhes tudo o que aconteceu na comunidade. A exemplo do meu filho, outros motoristas não compactuavam com essa situação. e como nesse momento a demanda foi um pouco maior, e eles vendo a recusa de alguns motoristas, eles induziram que todos eles fossem a um determinado local onde eles fizeram um chamado acerto de conta e julgamento, mostrar quem manda naquela comunidade. E como represária, balearam três deles. Uma outra informação ainda não confirmada dá conta que os corpos estariam dentro de um carro no alto da comunidade. Eu estava fazendo um boletim de ocorrência na 31, e de repente chegou um policial dizendo que viu um carro, que esteja do Felipe, carburado com duas pessoas dentro, na favela. Nessa gravação enviada a um amigo, o cabo do exército fala que terá que resolver um problema na comunidade. Eu estou indo tentar resolver a situação de um colega aqui que ontem foi pego lá pelos bandidos lá, e foi torturado e tal, e agora chamaram todos os motoristas da cooperativa lá, que está indo todo mundo para lá para ver o que está acontecendo. Ciente do risco que corria, ele faz um alerta. Eu estou aqui no complexo do Chapadão, no Morro do Final Feliz. Caso aconteça alguma coisa, eu já sabia aonde que eu estou. Nesse outro áudio, um colega da vítima afirma que Jorge Fernando teria sido morto. Mataram o maluco, mano. 60 tiros, botaram o corpo do moleque na mala, mano. Estão falando nem que foi bagulho de táxi lá, falaram que teve operação. Foi um bagulho doido lá que teve lá, mano. Ficou que mataram ele. O que nós estamos fazendo agora, eu como pai e a família em si, é pedindo a essas pessoas que nos dê o direito de honrar a imagem do Jorge. Nos dê o direito de resgatar a dignidade dele. Ele não merecia ter o fim que levou. Verdade, agora. Vou falar uma coisa, hein? O sujeito pra entrar lá desse jeito que ele entrou, vou te contar, o sujeito tem que tá doido. Eu conheço aquilo lá onde ele entrou. Ali pra você entrar, tem que ser com a tropa de elite. Você tem que entrar, todo mundo armado, pra ir em cima dos bandidos. Entrar três, tá caçando, não tem como voltar, tem? Agora, o cabo do exército, ele foi solidário aos colegas, não é, Marcelo? Às vezes até um de um colega dele foi torturado lá. Ele imaginou que, sendo o cabo do exército, ele teria alguma influência pra dialogar com os bandidos, pra isso não acontecesse mais. Sumiu. Eu me lembro aqui do Tim Lopes. É, do Tim Lopes, do meu querido irmão de garoto, Tim Lopes. Resumo. O jornalista que acabou sendo assassinado pelo Elias Malu, no complexo do Alemão, quando todo mundo descobriu o que chama-se micro-ondas, que é um monte de pneu que eles matam, quando o cara tá quase morrendo, eles botam dentro, quando não botam, o cara bem, tocam fogo, pro cara morrer desse jeito, sofrendo. e entrar ali, me desculpe, o sujeito tem que tá muito esperto. E aqui? São duas... Dá imagem, dá imagem, dá imagem. Repara, ó, ó o bandido entrando, vai vendo. Numa loja de produto, ali tem, tem um homem ali que é um vereador, que tenta conversar com ele. Vai arrumar a conversa? Tá brincando, né? Resumo. Os caras aí levam tudo, levam o carro do vereador que deu sorte de que não terem levado a vida do vereador. Põe no Cidade. O assalto acontece em uma loja de produtos agrícolas. A funcionária atende um garoto. Ela coloca uma caixa de algum produto em cima do balcão para vender ao adolescente. É neste momento que entra outro cliente e logo em seguida os dois criminosos. Eles vão direto na direção do cliente. O de blusa vermelha está armado. A vítima é este advogado que é vereador em Santana da Vargem. Ele falou, passa a chave do carro. Eu tornei e perguntava, a chave? Chave do carro, rapaz, você quer morrer? E apontou a arma em direção à minha testa. O de camiseta branca pega a chave do carro e vai em direção ao caixa. Mas o outro bandido parece não estar satisfeito. Ele empurra o homem para o outro lado da loja e continua a abordagem. Ele pediu o relógio. Eu passei. Pediu carteira, eu falei, não tenho carteira que não uso. Um dos bandidos pega dinheiro com a funcionária, coloca dentro da calça e sai da loja. Enquanto o outro coloca as mãos nos bolsos da vítima mais uma vez e a todo momento aponta a arma e faz ameaças. O criminoso, então, vai até o caixa e pega mais dinheiro com a funcionária. Ela entrega dois pacotes de notas para ele. O bandido coloca o dinheiro nos bolsos da blusa e antes de sair, aponta a arma novamente para o homem que não reage. Apenas levanta os braços e espera o ladrão sair. Ninguém da loja quis dar entrevista. A funcionária, que também foi vítima dos criminosos, está em estado de choque. Poucas horas depois, o Joel recebeu uma ligação de um conhecido que dizia que o carro dele tinha sido visto passando em alta velocidade aqui neste cafezal. Aqui, ele não precisou procurar muito tempo para encontrar o veículo abandonado no meio dos pés de café. Estas fotos são do momento em que o carro foi encontrado. O dono não percebeu nenhum dano no veículo que pouco depois foi devolvido a ele. Mas, o vereador acredita que um detalhe tenha sido crucial para que os bandidos abandonassem o carro. Minha carteira estava no porta-luvo e eles mexeram nas duas carteiras minhas. Aí tinha a carteira funcional de militar. Eu não sei se ele abandonou em função de medo ou se abandonou porque tinha que abandonar mesmo. A polícia ainda não tem informações dos assaltantes. Imagina, se a polícia tiver a informação de todos os assaltos que tem no Brasil, vai ter que todo mundo virar a polícia porque eu nunca vi ter tanto assalto. E o vereador... O que foi? A tinta que o vereador usa na cabeça é melhor que a tua. a tua está desbotando do lado. Você vai deixar o cabelo branco agora? Não. Vai? Não, ele é branco de lado só. É de cima não, né? Não. De cima é natural. Claro. Parece que é as pastas de passar no sapato. Não, é autêntico. Natural. Original. É, mas dá polimento, né? O cara não corta para ter diálogo. Ele fica aí, está com lera o sujeito que está de cima. Ele não corta. Não é diálogo. Ele está brincando, eu e você, né? Ele fica com você, parado. Aí ele não corta para cá, não corta para lá e não corta para mim. E o negócio aqui é corta para mim, meu filho. É brincadeira para falar em corta para mim? Você sabe uma coisa? Eu escrevi um livro e eu vi um anúncio e eu vi um anúncio no jornal que o livro tinha vendido uma quantidade imensa. Eu provo. O que eu falo, eu provo. A quantidade imensa de livro que eu tinha vendido quando eu fiz o corta para mim. E eu olhei aquela página de jornal inteira e disse, nossa, escrevi um livro, já vendeu isso tudo. Em uma semana, eu disse, caramba, como vendeu? o corta para mim e eu fiquei na animação. Eu descobri que o anúncio era mentira. Que não vendeu, não tinha vendido nada daquilo. Que eles anunciaram um número gigante que não vendeu até agora. Mas tem um número que já está comprovado que vendeu. O do meu livro eu me lasquei, mas esse aqui é verdadeiro. Mota aí. Não, meu filho, eu quero outro. Os 10 mandamentos do filme, esse está sendo como é que chama o ditado. É isso. Ele agora superou a saga do Star Wars. O Star Wars vendeu, vendeu 284 mil ingressos. Exatamente. No início, né? Agora, os 10 mandamentos ou o filme já vendeu 2 milhões de ingressos. Eu podia, sabe o que é que ter feito? Eu podia ter combinado aqui, né? Cada ingresso do Praver o Filme 10 Mandamentos botava um livro no meio. Eu arrumou um dinheiro, hein? Né? E arrumar. Porque eu ia te contar como vendeu ingresso, né? 2 milhões. O meu disse lá que ia vender o livro e não sei o que. Eu descobri que é mentira. Como esse é verdade que está sendo auditado seriamente, resumo, ganhou os talós e eu perdi a chance de ficar rico. Moisés acabou com o farol e não ia vencer a Guerra das Estrelas. É, 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 ele está se metendo. Ainda bem que eu falei em cima que a bobade que ele falou não tem tamanho aí, ó. O mar não está para peixe, para mim. Só está por 10 mandamentos. Vamos lá, 10 mandamentos. bota aquele mano aqui. Do Guilherme Winter. Do Guilherme Winter. depois dos 15 minutos de filme, ele assume o papel de Moisés que é impressionante como trabalhou bem. E o outro, o menino lá, o Sérgio Maroni, no papel de Ramsés também deu uma aula. Gostei. Bom, vale a pena. E se não valesse a pena, eu ia falar com a voz sem vontade. Mas vale a pena. Pensa nessas duas aqui. São irmãs. Vanessa e Manuela. Ali, sentadinha ali no colo do Papai Noel. Elas moram juntas. E a Manuela, corta para mim, meu filho. A Manuela fica grávida. Grávida de Fernando. E o Fernando passa a frequentar a casa delas. Bota ali a foto, faz favor. Aqui, meu filho. Estou apontando, Edu. Acorda, Edu. Resumo. E aí, a Manuela e o namorado vão preparar a morte da própria irmã. De uma história que começa assim. A senhora já estava falecida, então, a senhora não chegou. O delegado pergunta e Manuela responde. Isso era o voto de gás. Era o doito da manhã. Ela chegou numa delegacia pedindo para fazer um boletim de ocorrência da morte da irmã Vanessa. Manuela não levanta suspeitas até que Fernando, o marido, aparece algemado. Conhece esse rapaz? Sim, senhora. Quem é esse rapaz? Meu ex-marido. Sabe por que ele está preso? E sabe por que Fernando foi preso por matar Vanessa. Vanessa tem 20 anos. Trabalha como recepcionista. Quando acaba o serviço, corre para casa para cuidar do sobrinho, filho da irmã Manuela. Como que está nosso menino? Está dormindo agora. A mãe delas morreu há quatro meses. O pai morreu faz tempo. Agora uma vive para a outra e as duas para o menino. Se precisar que eu trago é da rua, eu trago. Tudo parece que vai bem até que Fernando surge. Como está as coisas? Vanessa não vai com a cara do novo namorado de Manuela. Está precisando arrumar o chuveiro. Será que você já arrumou algum serviço? Fernando fala para a namorada que a cunhada está com ciúmes. Eu não sei mais o que eu faço. Fico aqui meio que constrangido. Eu te amo tanto, meu amor. Só que aquela sua irmã sempre se entrometrando no nosso meio. Ó, você sabe que ela morre de inveja de você, né? Ao contrário de defender a irmã, Manuela fica do lado do namorado. Eu faço qualquer coisa por você. Eu sei, amor. Por isso, por isso que eu te amo. O rapaz bom de conversa consegue convencer a namorada de que Vanessa só atrapalha o relacionamento deles. Naquele dia, Vanessa chega em casa e dá de cara com o cunhado. Ela deixa a bolsa na sala e vai para o quarto cuidar do sobrinho. quando volta, sente falta do dinheiro que estava na bolsa. É melhor olhar, né? Fernando começa a discutir. Manuela ouve tudo e não faz nada. Cara, você de novo está mexendo nas minhas coisas? Até que o rapaz pega uma faca e parte para cima de Vanessa. O que é, cara? Está louco? Ela pede socorro para a irmã. Mal sabe que Manuela vai mesmo me ajudar o namorado. O casal foge para não levantar suspeitas. Manuela foi então até a delegacia fazer um boletim de ocorrência. Mas eles não imaginavam que um vizinho viu quando Fernando, Manuela e Vanessa entraram na casa e que de lá só o casal saiu vivo. Ela ficou horas com o delegado mas não disse nada nem gerou desconfiança na polícia até que o marido apareceu na delegacia preso levado por parentes dela que descobriram tudo. Manuela é irmã da Vanessa recepcionista de 20 anos de idade. Manuela tem 22 foi na casa onde moravam que tudo aconteceu. Era quinta-feira à noite. Vanessa chega do trabalho e discute com o cunhado. Desconfia que ele roubou objetos dela para trocar por droga. Ele não gosta da repreensão e ataca Vanessa. Ele já vinha um dia brigando comigo. Mas por quê? Porque ela não gosta de mim. Por que ela não gosta de você? Porque eu usava droga. E aí você se irritou assim, né? Consegue explicar, Fernando, por que você matou seu cunhado? Mas, segundo a polícia, Fernando não agiu sozinho. Ele mesmo contou no depoimento que a mulher o ajudou no crime, a própria irmã da vítima. Manuela parece nervosa. Foi presa depois de fazer boletim de ocorrência da morte da irmã, até então sem suspeito. Ela foi detida ao liberar o corpo no Instituto Médico Legal. Disse que não estava em casa quando encontraram Vanessa no corredor. Ela tenta negar o crime e se defende. Por que matar sua irmã? Mas não foi eu que mandei matar ela. Como é que foi? O que aconteceu? Foi porque ele tinha tido uma briga entre o meu ex-marido e ela. Aí ele tinha falado que uma vez que ia matar ela, que ia matar ela, só que eu nunca acreditei que ele já tinha me ameaçado também. A polícia tem certeza que você viu tudo e não fez nada. Por que não defender a sua irmã? Porque ele falou que se eu fizesse alguma coisa ele ia me matar e matar meu filho também. Por isso que você segurou a Vanessa para ela morrer? Eu não segurei a Vanessa. No momento nenhum eu segurei a Vanessa. A polícia disse que você segurou? Mas eu não segurei. Se vocês for lá ver, não tem impressão nenhuma de digitar a minha no corpo dela porque eu não segurei ela. Por que eu ia segurar a minha própria irmã? Sua irmã implicava muito com o seu relacionamento? Ela era um pouco implicante com ele sim. Por quê? Porque ela dizia que ele não prestava, que ele não era homem para mim e isso. Você te incomodava? Não. Esse é o bairro onde essas duas irmãs moravam, Grajaú, na zona sul de São Paulo. E essa aqui é a casa onde elas viviam. Vanessa Manuela e o filho pequeno da Manuela que tem apenas cinco anos de idade. Depois que tudo aconteceu, a casa agora está aos cuidados da proprietária. Polícia já passou por aqui, perícia também. O corpo da Vanessa foi encontrado exatamente aqui nesse corredor. Bem aqui. Perto dos brinquedos do sobrinho dela. Um vizinho passava pela rua à noite, viu a Vanessa aqui, chamou o Samu. Ela ainda foi levada viva para o hospital, mas lá não resistiu e morreu. A casa fica aqui nos fundos. Essa casinha aqui, uma casinha bem simples, onde viviam essas duas irmãs e o menino. Bem aqui. e de acordo com a investigação, lá dentro, a Vanessa foi atacada pelo cunhado e trazida aqui para fora. A gente vai entrar nessa casa aqui agora. As duas irmãs pagavam o aluguel e cuidavam do garotinho, que agora está com a avó paterna. A casa está revirada. Fernando teria feito tudo isso atrás de objetos de valor da cunhada. aqui, olha só, muita bagunça. Nesse único cômodo que existe na casa, no lado da cama, aqui também no sofá, muita roupa jogada para o lado de cá também. A gente vê muita bagunça. Essas irmãs viviam uma para a outra. O pai morreu há sete anos. A mãe morreu há quatro meses. Era uma pela outra. Mas, de acordo com a polícia, quando o Fernando entrou na história, entrou na vida da Manoela, um ano depois da morte do pai delas, a história começou a mudar. Porque, quando havia brigas entre o cunhado e a Vanessa, a Manoela não ficava do lado da irmã, ficava contra e a favor do marido. Mesmo quando Vanessa tinha razão, quando percebia que objetos dela sumiam, eram furtados, e depois descobria que quem tinha roubado era o cunhado. Ainda assim, Manoela ficava do lado do marido. E assim foi até o fim. Tudo aqui nessa casa. As duas irmãs viviam aqui, junto com o garotinho. O marido da Manoela não morava aqui, apesar de serem casados, ele morava numa outra casa que fica perto daqui, mas sempre estava nesse lugar por causa da mulher, por causa do filho. E foi aqui, nesse sofá, que ele começou a atacar a Vanessa. Para a polícia, Manoela deu a entender que a irmã atrapalhava o casamento dela, por sempre desconfiar de Fernando. Manoela também foi autuada pela polícia por homicídio. Sinto, porque poderia ter chamado o socorro, mas com medo de morrer também acabei nos chamando. Mas você viu sua irmã morrer na sua frente, Manoela, segurando ela e não fez nada? Não, eu não segurei ela, eu não matei a minha irmã, por causa de uma briga que teve. E eu, no momento nenhum, matei ela, por que eu ia matar a minha própria irmã? Olha aqui, agora termina Cidade Alerta, o programa da família brasileira, a gente vai para a minissérie da família brasileira, José do Egito. E aí, depois do José, ah, por falar nisso, já, já, já começaram a fazer a segunda parte.